O preço é a parte crucial do mix de marketing, pois tem que levar o cliente a comprar o produto em volume suficiente para que se obtenha lucro. É também o elemento mais flexível do mix, pois pode ser mudado rapidamente. O produto só terá sucesso se tiver um preço adequado e justo. Encontrar um preço justo e correto para o produto é uma das funções do marketing. Para isso, você deve se basear em três critérios. O primeiro é a fixação dos seus preços a partir dos preços praticados pela sua concorrência. Se você oferece um diferencial em relação à concorrência, o seu preço pode ser um pouco mais elevado, sem, contudo, ser caro demais. Estabeleça o preço justo. O segundo é a partir da demanda, que é a procura pelo seu produto. Quanto maior a procura, menor pode ser o preço, pois há maior volume de vendas. O terceiro se relaciona com os custos da empresa para produzir aquele determinado produto. Quanto mais alto o custo, maior deve ser o preço. Vender barato envolve baixa margem de lucro e dependência excessiva do volume de vendas. Nesse caso, se o mercado encolhe, a empresa pode enfrentar sérias dificuldades. O preço baixo muitas vezes é visto como sinônimo de má qualidade. Clientes não compram um produto só porque ele é barato. Compram por necessidade. O cortador de grama pode estar uma pechincha, mas você não o venderá a quem não possui jardim. O cliente pode preferir pagar mais por um produto idêntico, pensando que ele é melhor, do que o equivalente mais barato. Os clientes podem se preocupar menos com o preço do que você imagina. Conheça seus hábitos de compra e descubra se procuram mesmo o menor preço. Procure oferecer mais valor do que preço. O que vem a ser isto? Ofertas baseadas em preço irão atrair consumidores sensíveis ao preço e que já compram o produto que você vende. Uma oferta baseada no valor, no entanto, poderá atingir consumidores que ainda não perceberam que precisam do produto. Por exemplo. Um colchão barato vai atrair quem já pensa em comprar colchão. Outro que prometa diminuir as dores nas costas vai atrair a atenção de quem sofre do problema, mas não pensava em comprar um colchão novo naquele momento. Para se agregar valor ao seu produto, pergunte-se, até que ponto nossa oferta economiza o tempo e o esforço do consumidor? O produto oferece vantagens em termos de beleza ou status? Deixamos claro que a compra pode representar um bom investimento? Qual o valor que o cliente percebe no nosso produto? O poder aquisitivo do cliente é um item que também deve ser analisado. Dos critérios analisados, a empresa só tem controle do produto. Dos critérios analisados, a empresa só tem controle do cliente, mas não tem controle do cliente, mas não tem controle do cliente, mas não tem controle do cliente. Proteitação analisados, a empresa só tem correto sobre ele. O poder aquisp ? Que cora e custa o controle do cliente, mas não tem controle do cliente, mas não tem controle do cliente.